Olá, nesta segunda-feira a previsão do tempo indica céu nublado devido às nuvens que vem da Argentina, como você vê nas imagens de satélite. Com isso podem ocorrer pancadas de chuva localmente fortes em todo o estado. No Vale dos Sinos a previsão é de tempo encoberto com chuva de curta duração a qualquer hora do dia. A mínima será de 25 e a máxima de 29. Mesma condição no Paranhana. Nessa região o clima também vai ser abafado e com pancadas de chuva. As temperaturas ficam entre 25 e 28 graus. No Vale do Caí a situação é a mesma. Chuva de curta duração, céu encoberto e mínima na casa dos 25, podendo chegar aos 30. Na região das Hortências a condição é igual a de outras áreas. A diferença está nos termômetros, com marcas entre 20 e 23 graus. O clima promete ser ameno. A previsão de chuva também mantém o clima ameno no litoral norte. A temperatura fica entre 24, podendo alcançar os 29. E no Vale do Gravataí não vai ser diferente de outras regiões. Pancadas fortes de chuva e temperaturas elevadas. Mínima de 24 e a máxima atinge os 30 graus. Bem, para os próximos dias as previsões indicam muita chuva. Então prepare o guarda-chuva e tenha uma ótima segunda-feira. Tchau!